Beleza, mano, vamos lá jogar o Stenhoff 2 aqui, em busca do bronze, e a turma deu 39 aí, estamos quase, só que agora demora muito para upar, logo de início você já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like aí também, para acompanhar os próximos vídeos, começando aqui de CT, para província, tentar ganhar essa partida aqui, nossa fodeu que eu já estou sozinho no quinoa mano, vou ficar um pouco mais recuado aqui, eu estou bem lagado também, eu tenho um cara vindo nas costas, o cara me deu um HS ali mano, nossa, o que veio no fundo ele me deu um HS, cagado mano, então vamos lá, 2x1, o cara está vindo pelo meio ó, passou para plantar B, deixa eu passar uma call aqui para ver se o time vai mano, o cara vai plantar B que eu escutei ele passando ali, vamos lá, o time pelo amor de Deus né, o bot tem sido plantado, nossa, até esses caras chegarem na B já vai ter explodido, olha o outro, olha o filho, larga a arma, o meu Deus, olha, dá para levar, não, não dá mais não, velho, não dá sim, vai, caramba, tira a arma da mão mano, tá louco, agora não dá nem tempo de desarmar mais não, corre, ah, mas esses caras são muito burros, olha o Zé Faquinha, vai morrer os dois, é um idiota mesmo, tá mano, um A0 para os caras, mas ainda dá para virar de boa, dá para virar de boa só o primeiro round, bom o que eu fizer aqui no primeiro, mesmo tendo perdendo sem pegar nenhuma aqui, eu tenho grana aqui, vou pegar uma, meu Deus mano, gastei a todo o bagulho sem querer, vou pegar uma 1P aqui ó, estou marcando ela sozinho de novo mano, e saiu um do meu time ainda, não sei o que eu faço aqui ó, o Boldo, ele morreu, ah, eu precisava de smoke agora, estou sem smoke, eu gastei sem querer, ah, vou dar as costas para o meio, vamos riscar, tá, 3x2, não quero ver se nenhuma das armas ali era a K, era a K, até já pode ter puxado a K já, olha aqui ó, cadê a K mano, boa levei um, tá 2x1, o cara está lá na B, mas estou vendo que a C4 está no meio nesse que eu matei agora, eu vou mecer 4 aqui ó, provavelmente o cara vai aparecer aqui, vamos lá, não já pegou, está aqui, é, esse cara vai A ou B mano, acho que ele vai A, vai B quer dizer, já viu que eu atirei aqui na, ele tá bem aqui no meio ó, foi B, não devia ter atirado mano, eu nem esperava ele vir por trás ali, não esperava só que tipo tinha mais chance de ele vir pela frente mesmo, mas vamos desistirB. eu vou vamos chegar lá no meio 1x8 , tem 3x9 time antes de ir por trás, desf spam desci компании. Infer certification em terceiro, Essa skin aqui até que é bonita, mano. Eu acho que essas skills que aparecem ali, não sei se é minha ou se é do dono da arma. Não sei disso. Nunca tive uma Star Trek, não. Já peguei pela partida, mas nunca ganhei nenhuma. Ou comprei uma. Então, não sei se é as minhas skills. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu sei que eu tenho mais de 1.700. Pode ser que seja as minhas. É, não tem chance de ser minha, sim. Os caras vão rushar no meio. Não tem chance de ser minha. Impiní. Consegui segurar o record, mano. Esse par levei um, hein. Não, mas miei pelo menos. Boa. GG, mano. Viramos aí já. 2, 1 Solva, mano Conseguir ganhar essa partida aqui Eu vou ficar bem perto de O próprio nível 40 Fazer um arco de novo Próximo eu vou ver Fazer um smoke Tentar pegar quem passar aqui, ó Os carros estão ruxando no meio, mano Boa Levei ali Ó, 4x2 Eu já vi C4 exportando lá na B Boa, meu time me levou, mano Esse aqui é nosso, só a gente conseguir segurar GG, mano 3x1 aí pra gente já Vou puxar mal Eu não vou puxar ainda não Próximo round eu puxo Tô tegrando mesmo, perdendo Eu vou fazer um B aqui Pegar o que passar meio ali, ó E ver se eu escuto Ó, tá vendo um por baixo Agora eu vou botar a cara aqui, ó Ah, não, tá bem embaixo Tá, o meu time ruxou Tá, GG É nossa partida Nossa, errei, mano Nossa, que que é isso? Aqui o jogo travou Tudo no ar, mano Ó, tá funk, velho Consegui levar pelo menos 4x1 aí Vou puxar alto agora Vou pegar o do meio Ó, os caras me pediram que tem pra cá Está track ali no chão Quem que vai deixar passar, né? Nossa, o time vem todo ar, mano Vou conseguir levar ali Parece que tá bem Mas essa 4x1 tá ali, mano Vou tentar só pegar meio aqui mesmo Vou ruxar lá pra bem, não Ah, eles não caram aqui Deixa eu ver se é 4 Ah, GG Ó, calma O cara levou um lá Mas deve morrer Não é possível Porque ele vai levar mais dois Acho bem difícil Onde esse cara tá ruxando? Tá, ele tá vindo Esse cara tá vindo atrás dele 4x1, 5x1 já no real Deixa eu ver Vou fazer uma B aqui agora Mais avançada Nossa, não podia ter errado esse tiro Caramba Caramba A cara já deve estar plantando B aqui Podia ter deixado ele plantar Mas como eu escutei, cara Não arrisquei, não Nossa, do lado, mano Calma aí que vai dar ruim isso aqui Ah, ele ficou cego Como ele tirou pra todo lado ali Como eu tava com um de HP Não deu, mano Nossa, os dois não escutam que eu tentei Passou do lado dele, mano Eu vi o tiro passando do lado Pegar uma AWP de novo, vai Talvez eu vou fazer um A aqui Pra não riscar muito Eu tô parando um pouco de jogar de AWP Porque como eu tô focando mais em UPA Eu tô pegando mais AK pra fazer mais kill E eu desacostumei um pouco com a AWP Olha, o último tá ali Nossa, ele mexeu na hora, mano Eu vou atrás desse cara, mano Ah, morreu já Nossa, na hora que eu atiria ele mexeu, velho A Star Trek ali Tá, eu tô 7 barra 2 Eu vou conseguir um pontinho bom Nem se eu perder, mas acho que eu vou conseguir ganhar Não Deve ter gente passando aqui na A já Em cima O senhor, tô vendo nada Boa varinhão ali Vou não recarregar, mano Você queria ficar cego mais um tempo ali Tá, eu acho que meu time não vai conseguir esse round, mano Os dois tão minhados O cara já pegou a C4 pra falar pra B Aí tá ali ainda Só levar Atira, meu filho Ah, ele ficou cego E o cara já tá nas costas dele ainda O cara vai plantar A Tá aí mesmo Vai lá, vai lá, pelo amor de Deus Boa, moleque Nice Eu pegou a casinha ali Eu acho que as duas KDQ eram do dono da arma mesmo Mano, eu não jogo praticamente, mas eu vou pegar Quero que você foda Acho que eu nunca peguei essa arma na minha vida, mano Só tipo sem querer, clicar sem querer Porque eu errei de arma, mas eu vou pegar Não sei por quê Só tem muito recorre, mano Segurar o recorre de arma é cabuloso, filho O cara vai aparecer em cima Ó, já pode ter meio aqui também Boa Tá, já levei dois O último tá pra lá, ó Boa, moleque Ela foi xingar a arma Só por isso fiz um 3K com ela, velho Caramba GG, mano 11 barra 3 aí Vamos ver se é a pontuação que eu vou conseguir Vai ser considerável Aí, ó Tô quase 40 É Aí eu tô falando que tá difícil pra agora Mas GG, mano É isso aí Rumo ao bronze E é isso Falou Tchau Tchau Curious Baby, you should take your toll